O que eles batizaram de Corria da Perilminação? Há 10 anos meu pai teve um problema de saúde e eu apelei para São Francisco, fiz uma promessa para ele e pensei, não, se ele sair dessa vou ter que ir até que ele deve, que são 100 mil quilômetros, caminhando com a turma que sempre faz anualmente esse caminho. Passou seus anos todo, foi esse ano, ele voltou até o problema de saúde e eu não tinha pago para mais. E como eu já estava correndo, tinha feito algumas maratonas, eu disse, pai, eu acho que eu vou procurar a nossa treinadora e vou fazer isso correndo. E para minha surpresa, começaram a surgir pessoas, não, eu vou treinar e vou contigo, vou treinar e vou contigo, vou ficar treinando e vou contigo. Nessa situação, no final, nós temos 30 corredores para ir comigo. A largada foi às 4 da tarde. André foi o único que correu o tempo todo. Os outros se revezaram entre o micro-ônibus e a estrada. Eu corri, eu senti dois quilômetros, né? E os outros meus amigos, assim, por trajeto, um corria o primeiro percurso, aí vinha, descansava, voltava, entrava no micro-ônibus, eu corria dois, descansava. Então, era um revezamento entre eles. Mas, gente, pessoas que nunca tinham corrido 42, correram 64, pessoas que tinham corrido 21, correram 42 quilômetros. Foi muito inusitado. Foi uma coisa, assim, bem amadora, mas uma coisa que, no final das contas, deu tudo, correu muito bem. Cercado pelos carros de apoio, o grupo contou com a ajuda também da polícia rodoviária e corria pelo acostamento. No caminho até Calindé, quatro paradas de 15 minutos, com direito a chuveirada improvisada, massagem, hidratação e uma refeição rápida. Tudo organizado por Noemi, a esposa de André. Pesquisei, né? E vi o que era de alimentação, falei com o nutricionista, vi o que era interessante levar. E aí, fiz toda uma pesquisa, montei uma estrutura com o pessoal da loja do meu marido, levamos caminhão, carros de apoio. E, como a turma aqui é muito grande, acabou que a gente conseguiu patrocínios também. Então, conseguimos a parte de isotônico, água, conseguimos tudo, montamos a estrutura, foi uma estrutura grande. 14 horas depois, os corredores da peregrinação chegaram na entrada de Calindé. André foi homenageado com a chave da cidade. Calindé é uma cidade que nós estamos aqui religiosa a 118 pontos da cidade com nós, que é ligada ao São Francisco, uma cidade aqui muito movimentada. Então, eu escolhi dar por ser a cidade do meu pai e também por ser o carilho do São Francisco. A aventura, no entanto, ainda não tinha terminado. Faltava o trecho até a Basílica e lá foram eles. Na chegada, André não aventou uma emoção e desabouro. Eu tô com essa putinha agora, eu tô todo arrepiado aqui, porque foi uma coisa que, sinceramente, eu não sei como descrever, não. Pelo meu pai e todos os meus amigos que me acompanharam, foi uma emoção, não sei. Eu chorei muito, me ajoelhei na frente. Eu sabia que tinha uma energia a mais que não era quem tava do meu lado. Sem alguém mais, é por isso que eu concluí, eu acho. A parte mais emocionante foi quando nós chegamos na igreja, que eu olhei ao meu rodom, meus companheiros, tanto chorando, tanto chorando as lágrimas. Tô muito caro no choro. Porque ele chegou, já foi lá, sentou, se ajoelhou ali na frente da igreja e todo mundo, assim, deu aquela sensação, assim, que não tem nem explicação. Hoje ainda sinto arrepio quando me lembro daquele momento. E como o teu pai viu tudo isso? Detalhe, ele não sabia por que era que eu tava correndo, né? Porque ele achava que, teu pai, tu tá correndo, mas ele não sabia o porquê da promessa. Quando chegou lá, foi que eu vi, entreguei um textinho pra ele e mostrei o porquê. Ah, meu irmão. Aí ele se abraçou, eu e ele. E ele ficou, ó, pai, mas é por causa disso. Foi emocionante quando entreguei o texto pra ele, explicando que o porquê da corrida era o porquê da recuperação dele. E como é que tá a saúde do teu pai agora? Ah, graças a Deus, tá bem demais. Deus tá com o indireto, tá com o teu trabalho normal, tá na dedicação. E se Deus quiser, vai ficar junto de nós durante muito tempo. Se Deus quiser. E se Deus quiser, vai ficar junto de nós durante muito tempo.